E salve, salve galerinha, beleza? André aqui mais uma vez para tentar pegar o Goku Instinto Superior que a gente conseguiu pegar o Jiren, o Topo Dispo, já zeramos o banner praticamente e agora só falta mesmo o Goku Instinto Superior para a gente acabar de vez com esse banner aqui então agora seja o que Deus quiser aí vocês também, se inscrevam no canal para encher a nossa Genkidama e deixa o seu like aí para ir transformando o like em Super Saiyan Blue ou então Instinto Superior então galera, agora sem mais enrolações, vamos lá dá certo, por favor, por favor, por favor ó, download, vamos ver o que vai vir bora ver foi na MAC, mano, na Super Saiyan é para ganhar dois Spark Novos, né, que está dizendo ali se ganha antigo, vai ficar muito bravo, mano ó, dourado esse aí tem que ganhar, pô vai ó, esse é novo, hein com Super Saiyan 2 Extreme Slug Spark, em quem? ah, de novo ah, pelo amor, banda pelo amor, banda já ganhei esse, cara na moral, cara meu Deus vai vir mais nada não, mano ó sacanagem, mano já ganhei esse, cara meu Deus aquilo me dá um novo caraca olha lá, então a última consecutiva aqui a gente tem que ganhar dessa vez porque senão, mano deve ter vontade de desistir, ó download de novo ah, mano ó beleza essa animação de Spark de novo, mano eu acho ai, ai triste triste mais duas mil gemas jogando lá lá do lixo vamos então passo free agora, né finalizar aqui espero que venha dessa vez pelo menos vamos lá se venha, eu vou ficar muito feliz, cara ó tem que vir 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 animação vou parar por aí mesmo, né não vai acontecer mais nada uma Vegeta, beleza, Senutinha também, e mais um. Difícil, Difícil. E aí galera, acabou nossa Sans mesmo, é, o, gastamos aí quatro mil, quatro mil e setecentos, setecentos e poucas gemas aí, e não veio né, o Goku Extreme Superior, veio o Dispo, o Topo, o Jiren, veio também o Vegeta Blue, o, mal o Goku não, não veio, então agora fica com uma gameplayzinha que eu vou fazer do Goku Extreme Superior e do Jiren, vamos lá, aí ó, está a gameplay, ó, vamos então começar com o ataque básico, é bem mais rápido que o normal, vamos agora, para avançar, vamos lá, é muito rápido galera, quando avança, usar o Blast, esse era para botar aquela vai secundária que eles costumam colocar, esse aqui é o Kamehameha, ó, é ataque de Rush, que ele usou na primeira transformação dele, agora, agora vamos ver o ataque especial, esse que ele dá na Kefla, né, aquele ataque da Kefla, pena que eu não ganhei ele, porque senão ia ser insame demais, vamos tentar fazer o Rising, o Rising Rush, olha aí, o Rising Rush agora, já demos o Kamehameha no Saibameha, hein, é aquele mesmo ataque do Jiren lá, do primeira vez que se transforma, e tá aí, 5.500.000 de dano, então, vamos finalizar a sessão aqui, vamos para o próximo, né, Jiren, vamos lá então, esse aqui eu tenho galera, esse aqui eu tenho, pelo menos um eu tenho, e o Topo também, e o Dispo também, ó, começa assim, ó, cara, dá quase que é Yu no Saibameha, né, aí vai tirar um pouco do poder dele, ó, de novo, ó, agora vamos, o ataque máximo, tudo de Rush galera, ó, aí, Final Impact, o outro é o máximo, esse aqui ainda não é o máximo não, o máximo é esse aqui galera, ó, ah, deu o Kamehameha no Saibameha, mano, nossa, ah, mano, de novo esse aqui, não é nada, só para dar o Rising, né, então, o Pau Empate, tudo para conviviar o Jiren completo e o Goku também, isso é bem da hora, vamos dar Kyo no Saibameha agora, a finalizar, queria ver o Legendary Finish do Goku, mas não vai dar, né, aqui eu não ganhei ele, ó, esse é o final do Jiren, ó, 7 milhões e 258 mil, rapaz, é bastante dano, agora vamos ver então do Topo, vamos lá então, é o Topo aí, grandão, Topo é muito grande e a perna dele é muito fina, e a mão dele é grossa também, mano, vamos ver esse aqui, o verdinho, ficou um pouquinho mais forte, agora esse aqui, ó, Justice Flash, vamos ver esse aqui, recupera a vida também, Regenerate, ó, coisa top, esses dois aqui, ó, vamos ver o especial aqui, esse é o Justice Flash, ah, aquele Justice Furacão lá, Justice, Justice, vamos lá acabar com mais um, beleza, agora vamos lá as English, será que a gente dá, consegue dar Kyo nele, mesmo com a vida completa, vamos ver, galera, esse aí foi um bom trabalho do jogo aí, que tipo, deixou o pessoal, jogar com os personagens novos aí, botar isso daí nos personagens novos aí, e agora galera, vamos ver o Dita Blue aqui, testar com o Dita Blue, ah não, tem o Dispo também, vamos com o Dispo aqui, rapidinho, só para ver como é que ele é, aí deve ser rapidão mano, vamos ver, vamos ver o Dispo agora, eu já tenho ele também, eu ganhei ele, o Girenho Topo, cara, é muito rápido, olha, olha, quase tirei a vida toda, sai para mim, muito pouco tempo, ah, aquele modo mano, ah não né, não, ele fez uma pose bem parecida com aquele modo lá dele, o modo máximo dele, roxinho, se der, eu vou estar colocando aí na tela aí, o modo dele roxo aí, do torneio do poder, ir lado para cacete, e olha lá a cambalota que ele faz mano, faz isso que vai dos golpes ó, agora vamos ver esse ataque, ah, esse aí, beleza, pensei que ele ia correr lá, ia puxar o cara pela, a cauda mano, como o saibamento está em cauda, vamos ver esse, vários combos rápidos, justiça e círculo, círculo da justiça, é a mesma coisa do círculo galáctico do Goten né galera, aí esse modo aí ó, Rising Rush, vamos ver o Rising Rush dele, ele não tem muita coisa não, mas, vai, ah, vai tirar a vida do saibamento todo, praticamente já tirou, ah, venha começar o ataque de novo, ataque máximo no caso, o Rising Rush, 5 milhões e 710, beleza, agora vamos para o Vegeta né, que eu ganhei também, o Vegeta, Vegeta Blue, esse aí, esse aí, e nossa, ah não, não foi esse que eu ganhei, a Bios, eu tenho esse Bios aí mano, o louco, vamos ver, não, não, esse aí, foi esse que eu ganhei, vamos ver, vamos ver o que ele tem de bom aí né, vamos ver o que o Vegeta tem de bom, para a gente logo encerrar o vídeo né, a mágica é o Vegeta comum, sei lá, ou aquele lá da saga Black, que fica com aquele dedão, e quando vê o Black dá uma sonha nele, ele é bem rápido também, o Vegeta bem rápido, bem ágil, é, vamos ver aqui, esse aqui deve ser o Final Final, ah não, Galick e Gan, vamos ver esse aqui, será que a gente consegue finalizar assim? quase, 13 mil, sobre 13 mil de vida, vou tentar fazer um combo bom aqui, carregar tudo, ah, resetou mano, ah, que pena mano, se não ia ser um combasso ali, vamos ver se esclarece o que é agora, ah, não tirou nem metade da vida, não vai dar mano, ah, beleza mano, tamo sai para mim ali, e não vem animação não mano, caralho, esse Vegeta aqui é bem ruizinho mano, é bem ruizinho, vamos ver o Rising Rush, e na porrada ele tem, ele dá menos dano que da Blaster mano, ele é focado para Blaster, ó, ganha no Sai Baii, quantos milhões de dano? 5 milhões e 525, é menor que o do Butter ainda, Butter não, Ih, Butter mano, cara, Bunter mano, é isso, até esse ataque aqui, o especialista não tem não, é só esse ataque aqui, então vamos finalizar já a sessão, porque já vimos tudo no Vegeta aí, que eu ganhei, olha aí, ah, não tem não, é um personagem comunzinho mesmo, aí temos o Gohan adulto, que eu ganhei também, é, ele também não tem aquele ataque, deixa eu ver qual mais que eu ganhei, ganhei a Kefla, esse Hit aí também, aí esse daí eu queria ganhar, né, aí esse eu ganhei, já resultou no caso, esse aqui também, pegou os melhores, só faltou mesmo o Goku, não me engano o Goku, então galera, finalizo por aqui, quem gostou, deixe o like também, se inscreva no canal, então galerinha, até a próxima, e fui!